Amigos, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um desenho, um arco-íris, que é bem colorido, muito bonito. Então, para começar, eu vou usar um lápis para estruturar o desenho e depois eu venho com as cores do arco-íris, que são vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o azul mais escuro e, por fim, o lilás. E, para terminar, o riozinho, que é onde nasce um arco-íris. Vamos lá? E, tudo ficará bem. Vermelho. 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 Amém. O laranja. O amarelo. O verde. O azul. O azul. O azul mais escuro. 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 O azul mais escuro.